Não, eu não quero vintão, eu quero que... Deu um samba. Tá tentando falar sem falar palavrão? Não consegue formular uma frase sem falar palavrão? Você vai ter que me tratar bem. Bate ele! O sogro e a sogra vai ter que me tratar bem agora, porque eu comi o bagulho. Vou ter mais respeito. Nossa! Não vou chegar aí perto nem ferrando. Tem um negócio pra todo mundo ver, cara. Pô, te filha da puta! Focou no meu cu! Fica aqui ó, pare aí, pare aí, pare aí. Para aqui ó, todo mundo aqui ó. Eu tô esperando virada. Para aqui! Eles querem mais ou? Tá de boa. Cadê o Zaraka? Zaraka, olha aqui o Zaraka. O que que tu quer? Pra trás Zaraka. Olha pra trás Zaraka, que é da mano. O que que tá acontecendo aí cara? Tá acontecendo foder até o palo. Olha, não pode palavrão. Já perderam né? A Jéssica fez o favor de perder nos primeiros 10 segundos né? A Jéssica foi a primeira, a Jéssica foi a primeira, a Robson foi o segundo e o Zaraka foi o terceiro. Eu fui o último. Foi uma partida limpa e quem diria, a Jéssica e o Robson são dois putanheiros falando palavrão. Você só vai saber se você comeu uma... Uma buceta velha e enrugada. História real. Quando minha ex-mulher falou que ia embora, eu fui no primeiro boteco que tinha, o nome do boteco Baquinho Dourado, eu peguei a primeira veia que tinha na frente, tá ligado? A mulher tinha... Nossa, tu comeu uma veia, como é que você tava enrugada de veia. 52 anos, passei o saco, levei pra um hotel. Parece o Robson. Não, não, não era uma coroa conservada, era uma velha, era uma senhora de idade, 52 anos. Caralho, tu comeu uma velha. Você tá seca do caralho. Sem lubrificação nenhuma. Não, não tinha mais, tá ligado? Não tem, não tem mais. Aí passei o saco nela, aí chegou na hora de sair, eu peguei quatro horas. Chegou na hora de sair do motel, cara, vou embora, não tenho mais dinheiro, né? Vou jogar essa, né? Vambora. A filha da puta pegou e falou, eu tenho aqui mais vinte reais pra gente ficar mais duas horas. Eu falei, eu ia negar, eu ia negar, não, né? Já que tá lá, né? Comeu de novo a velha? Tive que comer, caralho. Ia fazer o que? Ia ficar no motel conversando, caralho. Comendo de velha. Comendo de velha. Comendo de velha. Caraca, como você se sente comendo uma boceta velha enrugada? Ó, a cabeça do teu pau fica assada, porque não tem lubrificador não, tá ligado? Mano, mano, imagina se a nega tivesse aqui. Pé? Pé? Ó, a mulher já deve ter dado tanta boceta que... pele de crocodilo, né? Tá fã da nega, seu filho da puta, tem que apanhar seu arrombado. Mentira, seu desgraçado velho. Vem aqui, seu velho, cara. Vou te dar uma surra, seu vagabundo. Tá falando com quem, cara? Volta aqui, seu desgraçado. Tá falando comigo? De touca da puta, volta aqui. Se vai insultar a nega, volta aqui agora seu arrombado. Vem aqui, come seu cu. Não foi tua avó não que eu comi, cara. Pode ficar de boa, cara. Cala a boca! Não foi pra trás, quando eu fui pro Pará. Ó ele, Jesse, ó ele. Tinha que ter um modo pra descer a porrada nos amigos, né? Caralho... Não tem no criativo não pra descer a porrada nos amigos? Tem que ir pra lá, cara. Olha a audácia do cara, falou uma velha na minha cara. Desgraçado, cara. Cara, tu tá viajando, cara. Eu vou ouvir com meus pocos os olhos. Eu te amo. Vale. A pergunta que eu não sei pra lá. Vale. Que? Pra matar o NPC? Vale mais alto, querida, que eu não vi porra nenhuma. Que? Que? Vale mais alto, que eu não vi porra nenhuma. Que? 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 Isso... Eu los. Que, mas eu Dudu... Tô aqui. Caralho, Robson cagou pra mim, né? Vem aqui, Robson. Me motou, 선생님, tem que saber também, Robson. já tirou o precoce esse já tá ali aaaah, fimose tá mando ar tá mando ar fala de onde saiu esse topo de fimose aí caralho, kineck ô, kineck, com 15 a fimose tu ainda tem fimose, cara? eu tinha 5 anos de idade tá ligado que estou, ó afimose eu tinha 5 anos de idade eu tô com um problema sério com o meu filho, viu? o meu filho toda vez que eu vou no pediatra, ela fala pra arregaçar o pau dele, que senão vai recuperar tem que desgrudar com quantos anos tu conseguiu tirar a fimose dele ah, o que você conseguiu ir puxando, pô puxando todo dia você tem que fazer exercício debaixo do chuveiro é, então mas a gente, a gente a minha mulher fica com 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 pena não é bater punheta não é bater punheta, filha puta ah, a porra da pele você sabe brincar, hein, cara não dá pra brincar com ela tem que desgrudar a pele da cabeça do pau senão depois tem que operar então, o meu tirei, nossa, foi muito rápido foi muito nossa então, o meu tem um ano e nove meses mais ou menos você tem filho, eu nem sabia que você tinha filho cara, eu tenho dois filhos você é um fudido qualquer eu tenho um chamado Thiago ah, sai fora, seu Gui então eu tenho três filhas, né não tem teu filho não, seu Gui sai daqui eu sou filho de alguém eu sou filho da Jéssica eu sou uma mulher exemplar graças a Deus essa que é uma mulher exemplar Robson também, Robson é um cara direito tudo bem que come ela toda noite puta merda tudo bem mas pelo menos ele é um cara direito não fuma, não usa droga não fuma maconha o Robson nem fala aqui porque ele não quer se sujar, né Robson, caralho esse ambiente fértil toda noite faz aqui toda noite não, porque a gente é casado fala, Thiago não, toda noite tá louco isso daí é namoro, então casamento, ó casamento é duas vezes por mês Thiago não come ninguém ah, isso com certeza um dia que ele comeu alguém vai sair até no jornal o Jéssica não quer zoar pessoas que são virgens por que não eles são os que merecem ser mais zoados o Jéssica não beijou uma boca não, não é possível você tá zoando eu tô falando mas o primeiro beijo de verdade foi com 16 anos fala com a Jéssica a Jéssica pelo menos me trata um pouquinho melhor do que vocês 13, caralho 16 anos 16 anos foi o primeiro beijo de verdade mas só que eu catava a minha prima em 9 anos porra a porra mas a porra desse cristal que não destrói caralho a Jéssica não me julga por servir eu já peguei alguém na minha vida eu já peguei a minha vida eu tinha ficado sua filha já beijou alguém o quê? sua filha já beijou alguém a nez é uma uma menina desse ooooh ai gente o quê? vai ser que pronto vai ser que pronto ooooh ela surda ooooh 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 eu não sei não sei o que está acontecendo com essa porra desse jogo a gente vai ganhar de novo esse caralho não tem desafio a gente não sabe nem quebrar uma porra de um cristal e já vai pra oitava a vitória ooooh tem que ser um de cada vez no alto tem que ser um de cada vez quando aparece o vermelho isso e sim no alto fica cada um de um lado mais um quando aparece quando aparece o vermelho pra tudo bate quando bate quando bate errado volta pra tudo novo entendeu? aqui ó aqui ó aqui ó ele não está quebrado vai vai porra caralho caralho ai que bosta tempo perdido do caralho eu tenho arma melhor do que essa tem gente tacando fogo ai o rick cara v adem enfim agora eu estou num ó ela tom No posto, no posto, no posto! Tô indo, tô indo, tô indo Toma o tarro Oi Tá atrás de mim Aí tá campirando, cê da puta Vê I ga pinta Eu posso teimpar, não sei Certo, cara Especialmente boa Tinha aquela guerra Tinha aquela guerra Tinha uma guerra Tinha uma guerra Tinha uma guerra Tinha uma guerra Opa! Me mataram! Me deixei alinhado! Coisa! Está escurando, está escurando aqui! Mata, mata, mata! Cuidado por esse sniper, hein? Contrói! 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 Eu sou quatro, gente! Eu sou quatro! O cara botou fogo na gente, velho! O cara é fácil! Um sozinho! Azami! Azami! Porra! A gente fez seis seguidas e ficou sem confiança! Porra, quebraram! Tá ligado que quem ganha dez seguidas é 300 mil V-Bucks! É isso? Não sabia, né? Não, né? Eles estão levando ele pra ganhar nada! Mas deveria, né? Mas podia ser, né? Olha que podia, cara! É isso aí, cara!